De volta ao vivo no seu programa da comunidade, agora você vai conferir uma super dica do Economiza Manaus com Thaís Magalhães. É contigo, Tata! Olá pessoal, o Economiza Manaus você já conhece. Aquele site de ofertas que você baixa cupons com descontos incríveis gratuitamente? Pois é, agora economizamanaus.com.br está de cara nova, com um layout mais acessível e super moderno. De um jeito simples, rápido e prático, você acessa as melhores ofertas da cidade. É só clicar na oferta e baixar o seu cupom. Depois é ir ao estabelecimento ofertante e usar o desconto. Então você já sabe, clicou, baixou, usou. Economiza Manaus, um clique sem doer no bolso. Obrigada, Thaís. Agora vamos de notícia, Bruno Fonseca. Faca, Sereine, Ricardinho, porque o fim de semana foi sangrento aqui na capital. Um jovem de 19 anos foi espancado e morto na noite deste sábado no Lírio e no Vale. Segundo testemunhas, o crime teria sido motivado, acredite, por ciúmes. Gabriel dos Santos Lima era o caçula de três irmãos. Nesse domingo, ele completaria 20 anos. Como é que fica a família numa situação dessa? Então assim, não sabe mais nem, os tios ficaram desesperados, porque até na delegacia foram, não fizeram nada, foi do acontecido. O que seria uma noite de comemorações, acabou com um fim violento para o auxiliar de serviços gerais. Ele resolveu chamar uma amiga para comemorar o aniversário antecipadamente. Por volta das nove e meia, os dois voltaram para a casa dos tios de Gabriel, na rua Nova York. Gabriel tinha acabado de voltar de um evento na Ponta Negra, quando o suspeito, identificado como Patrick, o abordou bem na frente deste beco. Ele agrediu e deu um mata-leão na vítima. Em seguida, fugiu do local. A vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Segundo testemunhas, Patrick, que mora em uma rua próxima ao local do crime, é namorado da mulher que estava com Gabriel. Por isso, o suspeito resolveu matá-lo. Eles foram para a Ponta Negra, que estava tendo festa lá. Então, essa moça, a ex-namorada dele, estava com ele. E o namorado atual mesmo dele estava atrás dela e dele, né? Tanto que encontrou ele aqui e fez o que fez. O corpo do jovem foi velado no Campos Salles, na zona oeste de Manaus. O suspeito continua foragido. Eu estou surpreso aqui. Cadê o diálogo? Cadê a conversa? Se a namorada estava ou não com o Gabriel, aí já é problema da namorada. Se o Patrick ficou com ciúminho, teria que conversar aí com a namorada. Não matar, não sair matando como justiceiro, sei lá, como o rei da cocada preta. Não. Olha aí, o Gabriel morreu cedo, foi assassinado. A família está triste. Está triste. Mas quanto vale uma vida, um motivo fútil? A gente fica aqui, ó, a delegacia especializada em omissão de sequestros. Já aí, né, como o Alisson Motta trouxe muito bem, já investiga esse caso. E o Patrick é o suspeito, né, da morte aí do Gabriel. Quem perde é a família, Maria. É, a vida virou algo banal, né, Bruno? Por causa de um ciúme, um motivo fútil. A pessoa matar a outra, tirar a vida de uma pessoa. É como você falou. Cada um tem direito de ficar com quem quiser. Se ela estava lá com o outro rapaz, deixa, deixa ela viver a vida dela. Vai viver a tua vida. Agora, você matou, você acabou com uma família, você está foragido porque você acabou com a tua vida também, porque a polícia está atrás de ti. E vai pegar logo, viu, Bruno? Vai pegar logo. Vai pegar logo. Olha, gente, um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, na tarde deste domingo. A vítima estava amarrada e tinha sinais de espancamento. Quem tem os detalhes é o repórter Fred Rocha, na tela do Agora. Mariana, nós estamos aqui na Prainha das Pedras, que fica aqui mesmo, onde também está ao fundo a Ponta Negra, né, a parte de quem vem de lá pra cá. Toda esta área aqui fica submersa em época de cheia. Como estamos aqui, né, no período que o rio está enchendo novamente, esta área aqui ainda dá pra passear. Foi por isso que ontem um turista que estava por aqui, passando por este local, avistou ali naquela área de mata um corpo amarrado em uma árvore. Segundo informações da polícia, o corpo estava amarrado com um fio de rede de computadores em uma árvore. A vítima, a suspeita, é de que o homem trabalhava como vendedor ambulante na Praia da Ponta Negra. Essa suspeita foi porque os próprios vendedores avistaram também o corpo depois e reconheceram pela cor da camisa rosa e também pela calça jeans que o homem estava trajando quando foi encontrado ali morto. Próximo ao local, a polícia encontrou pedras ensanguentadas, o que dá a entender que possivelmente o homem foi morto a pedradas, né, com requintes de crueldade aí neste caso. Ao lado do corpo, a polícia encontrou também uma caixa que era onde ele armazenava o produto para vender. Segundo informações, ele era vendedor de amendoim ali na Praia da Ponta Negra. Ali ainda não se sabe ao certo como que ele veio parar aqui. A gente sabe que esta área é pouco utilizada pelos banhistas, né, porque é bem distante ali da área central da Praia da Ponta Negra, então poucas pessoas passam por aqui. O corpo foi encontrado por volta das três horas da tarde de ontem. Este homem, corpo, foi encaminhado lá para o Instituto Médico Legal. Por enquanto, não foi identificado. A gente ainda não sabe nome nem idade. A Delegacia de Homicídios e Sequestros está à frente do caso, mas não descarta a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Isso porque os outros pertences, como celular e dinheiro, foram levados aí, o que reforça a tese de uma suspeita de latrocínio. O que se sabe, por enquanto, é que ele foi encontrado ali, amarrado com vários ferimentos no rosto, né, possivelmente aí o agressor maltratou bastante antes de matá-lo e aí ficou amarrado ali numa área que é até difícil de você encontrar, né, o banhista aí teve até essa visão, acabou olhando ali e avistou esse corpo e acionou o Corpo de Bombeiros, que foi quem conseguiu chegar até este local de difícil acesso para retirar o corpo de lá, tendo em vista que a acessibilidade é bastante complicada, como a gente está vendo aqui, né, muitas pedras, por isso até este lugar é chamado como Tainha das Pedras. E ali também naquela área de mata, que é bastante fechada, então o Corpo de Bombeiros teve uma certa dificuldade. No entanto, em relação à investigação deste crime, como eu disse agora há pouco, a Delegacia de Homicídios e Sequestros está à frente deste caso para tentar elucidar o que aconteceu aqui nesta área, que os banhistas também podem vir para cá, né, chamar a atenção justamente para isso, não se afastem do local onde tem bastante pessoas, justamente para não correr esse risco. A gente observa lá no fundo hoje muita gente, né, na verdade uma quantidade razoável de banhistas que veio para cá neste feriado aí do dia 20. Mas é bom que fiquem ali mesmo justamente porque nesta área aqui um homem foi encontrado morto, ainda não se sabe as circunstâncias, nem também os suspeitos, então é bom até essas pessoas se manterem distantes daqui. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. Olha, gente, fica aqui o alerta do programa da comunidade. Mariana, a área da Ponta Negra está perigosa, sim. Principalmente para as pessoas que descem ali na praia pela parte da noite, tem que tomar cuidado porque nós estamos... Olha, um dia desse eu estava com alguns amigos ali pelo Complexo Turístico da Ponta Negra e os próprios guardinhas estavam alertando a população para não ficar ali nem na área de cima, ali próximo, porque tinha gente assaltando. O vendedor de amendoim foi morto cruelmente, né, antes dele ser morto ele foi torturado e a gente, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso para saber quem é esse matador da Ponta Negra. E sem necessidade, vai roubar, obviamente que não pode roubar, mas para que tirar a vida do rapaz que estava trabalhando lá no local, que estava ganhando ali, fazendo seu ganha-pão ali. Para que matar, gente? Para que matar? Mas a polícia está de olho e olha, nove pessoas de uma mesma família foram presas e um adolescente de 14 anos foi apreendido durante a Operação DNA que ocorreu hoje lá em Iranduba. A organização que é conhecida como Família Oncinha atuava em crimes de tráfico de drogas, homicídios, roubos e receptação. Quem acompanha o caso é o repórter Juscelio Paiva, de Iranduba. Juscelio? Olha, Mariana e Bruno, a Delegacia aqui de Iranduba amanheceu movimentada nesta segunda-feira porque a Polícia Civil desencadeou desde as primeiras horas da manhã de hoje a Operação DNA, que teve o objetivo de prender realmente, né, de tirar de circulação uma quadrilha da mesma família. Essa família é conhecida aqui no município, inclusive, como Família Oncinha, que são envolvidos aí na prática de vários crimes, entre eles homicídios, mas o forte deles mesmo, segundo a polícia, é o tráfico de drogas. Eu estou aqui com o delegado adjunto da Polícia Civil, Antônio Chiquiri Neto, que é quem comandou aí essa Operação DNA, que terminou na prisão aí de nove pessoas e um adolescente de 14 anos apreendidos. Delegado, aí foram quatro meses de investigação, mas vocês conseguiram realmente prender essa quadrilha que atuava aqui na cidade de Iranduba. É, realmente foram quatro meses de muita investigação, né, e nós tivemos um êxito, a gente pode dizer assim, de 100%, porque além dessas nove pessoas que você citou, nós também prendemos mais quatro pessoas em flagrante delito que estavam nos alvos desses respectivos criminosos. Agora, delegado, a família é conhecida aqui como Família Oncinha, e eles são envolvidos aí em diversos crimes aqui no município e até mesmo na capital. É, na realidade, eles são envolvidos com tráfico de droga doméstica, que a gente pode falar, né, e o que acontece? Isso gera a droga, o tráfico, é a mãe dos crimes, gera o assalto, o roubo, a transeuntes na cidade, né, e isso com certeza vai aliviar bastante a situação da população aqui de Iranduba com a apreensão desse pessoal. Certo. Entre eles aí tem pelo menos quatro que são irmãos, são envolvidos também em crimes de homicídios aqui no município? Na realidade são seis irmãos, o resto são cunhado, cunhada, primo, todos eles envolvidos também em homicídio. Certo. Muito obrigado ao delegado Antônio Chiquiri Neto, inclusive Mariano e Bruno. O patriarca, né, desses irmãos já foi assassinado há cerca de quatro anos aqui mesmo no município, e olha só, esses que aparecem aí no banner, eles foram aqui, são todos da mesma família, foram identificados como a Ana Carolina Sena da Silva, de 23 anos, o Alex Alves da Silva, tem o Ronei Ramos da Silva, o Reginaldo Simões de Carvalho, também tem o Kleber Cavalcante dos Anjos e o adolescente que foi apreendido aqui no município. Em Manaus também foram cumpridos alguns mandados de prisão preventiva contra o Dieison Simões Carvalho, ele que é conhecido aí como cara de gato, o Josinei Simões de Carvalho e conhecido como Cuca e o Arlason Simões Souza, que é conhecido também como pica-pau. Também foram presos, como o delegado falou, em flagrante aqui, a Ariane Simões Carvalho, o Moisaniel da Silva Farias e também foram apreendidos aí cerca de 20 trouxinhas de drogas e também um aparelho celular. Agora, Mariana, os irmãos foram identificados aí como o Reginaldo, o Dieison, a Ariane, o Arlason e também o Josinei. Todos vão responder aí pelos crimes que cometeram aqui no município. A polícia ainda faz o procedimento, deve durar aí o dia todo, até porque foram nove presos e um adolescente apreendido. O delegado já confirmou que o adolescente deve ser levado para Manaus, lá para o Dagmar Feitosa e também os outros presos da mesma família devem cumprir a pena nos presídios lá na capital. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Juscelio Pai e Mariana. Lá vão o terror, mas a casa caiu, viu? Nove pessoas da mesma família. Viu a pose da presa? Viu a pose, Bruno? Família Onsinha. É, mostra aí. Olha a pose aqui no canto. Olha aí, ó. Gente, mostra aqui na tela essa pose. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo aqui rapidinho. Eu sei que agora a Nisa vai me esculhambar. Aqui, ó. Daniel, vem cá. Vem cá, Daniel. Olha a cara dela aqui, Mariana. É. Olha a pose da bonitona. Fazendo pose pra gente. Pela primeira vez eu vejo uma coisa dessa, Mariana. Feliz porque vai ser presa, minha gente. Foi presa. Olha aqui, ó. Toda essa galera aqui é da mesma família, minha gente. Eles comandavam ali, ó. Ali naquela parte de Iranduba. O tráfico em Iranduba. E agora já era pra eles. Roubo. Tudo que não presta. A mesma família estava envolvida. Agora já era, né, Mari? Pra eles, né? Já era. Agora já era. Parabéns aí, a Polícia Civil. Viu a operação desde as primeiras horas da manhã. Nossa equipe de reportagem acompanhando lá em Iranduba. Você vai ver todos os detalhes dessa mega operação também no Jornal em Tempo, às 5h20. Viu, Bruno? Agora, Mariana, o que eu fico impressionado, só voltando a comentar rapidinho, Nilza, é que em vez de uma família estar educando os filhos, né, levando pra escola, fazendo toda uma boa ação, tá aí matando, traficando, fazendo tudo que não presta. Roubando. É, lamentável, realmente. A gente muda de assunto. Dá uma freada aí, recadinha, porque eu sei que tu vai te frear. A gente vai agora com o recado dele, do nosso amigo Baldi, do Hipermeno. Sabe quem mandou um WhatsApp pra mim? Foi a dona Celina. Dona Celina é cliente do Hipermeno. Ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio, pra falar do Hipermeno. Dona Celina, diz aí o que aconteceu depois que a senhora tomou o Hipermeno. O que a senhora tem a dizer sobre o Hipermeno, Dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo pra fora, porque algo está sendo... é um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus. Estou comprando dois agora pra ir pra Minas Gerais, porque eu nem saía da cama, nem me abaixava e estou dançando até e bato o quadradinho. Hipermeno não é remédio, não está vendo em farmácias e é um complemento alimentar. Cumpre ele agora pelo telefone, é só ligar. 99430-4646. 99430-4646. Peça ele agora e receba em sua casa. Ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno Manaus. Floriano Peixoto, 215. Obrigado, Valdir, pela dica. E olha só, Mariana, eu estava na sexta-feira passeando com os meus amigos aqui na cidade de Manaus e a gente foi deixar um amigo lá no Parque dos Buritis, no Nova Cidade. E comendo um churrasquinho, Mariana, a galera lá falou que assiste a gente, que gosta do nosso programa e tal. E eu quero mandar um beijo aqui, a lista é um pouco grande, tá? Olha só, Andréa Barros, conjunto residencial do Parque dos Buritis, lá no Nova Cidade. Um beijo no coração. Olha, quero... Lá dá pra comer, viu? Dá pra comer, mas eu paguei, tá? Olha só, Carne na Chapa da Gabi, na Rua 26. Foi lá que a gente provou o churrasquinho. Olha, indo na Comunidade Nossa Senhora do Pepe de Socorro, na área missionária da família de Nazaré, vai ter um bingo no dia do meu aniversário, dia 25 de novembro. Aí tem um prêmio de 300 reais pra você que quer ir, vai lá na comunidade, viu? Mandar um abraço também aqui, ó, pro Samuel Frois, lá do Conjunto Achigo Andriosa, no Japiim. Ele é fã aqui do programa, tem só 10 anos de idade, Mariana. Olha, um beijo pra todo mundo lá da Soraya, viu? Heitor Castro, é isso. E o Caio Pio, do Nova República, e também pra nossa amiga Madame C, do Abaré, que tá fazendo aniversário hoje. Beijo, coitado beijo, é muito beijo. Olha, que bacana. Eu vou mandar um abraço também aos meus pais, do seu Zezinho, do Nanina, meu irmão Marcos, que é super fã da Eliana Prins, tá assistindo. E olha, a nossa diretora já me falou aqui que tá chovendo de ligações de fãs, dizendo que o programa está sensacional. Sabe por quê, Bruno? Ai, que delícia. Por causa dessa moça aqui. Olha, que delícia. Gente, essa moça dá audiência, viu? Dá, é? Dá audiência, mano. Obrigada, amigos. Obrigada. Tem até as vinhetas novas hoje no programa, né, Mariana? Você viu? Gostou do programa, Eliana? Bruno, a gente vai reforçar, viu? Dia 24 de novembro, sexta-feira, né, Eliana? Sexta-feira, às 8 da noite, no Teatro Amazonas, lançamento do Eliana Prins ao vivo. Conto com a presença de todos. Lá vai ser uma noite linda, se Deus quiser. Muito alegre, feliz, pra cima. E comemorar o seu aniversário. Por favor, né? Por favor. O irmão da Mariana é super fã da Eliana. Super beijo. Beijo pro Marcos. Olha, a gente vai de música, mas antes eu vou deixar uma pergunta. Como é que é? Pra quem não sabe, ele é o esposo da Eliana Prins. Hello. É um sortudo. É um sortudo, né? Essa pergunta é pra depois. Ó, vou fazer uma pergunta agora e depois também responde. Ah, ótimo. Como é acordar ao lado de Eliana Prins todos os dias? Vamos de música, Mariana? Agora, Eliana Prins ao vivo! Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema Qualquer prazer Que não satisfaz, palavra figura de espanto Quanto na terra tento descansar Mas tudo que se tem não representa nada Tá na cara que o jovem tem seu automóvel O tudo que se tem não representa tudo O puro conteúdo é consideração Quem não vê, não goza de consideração Quem não vê, não vê, não vê, não vê, não vê Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais Teatro, boate, cinema Qualquer prazer Que não satisfaz, palavra figura de espanto Quanto na terra tento descansar Mas tudo que se tem não representa nada, 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 nada Tá na cara que o jovem tem seu Automóvelступ예요 Quem não vê, não gosta de consideração O puro conteúdo é consideração Quem não vê, não vê, não não vê, não gosta de consideração Quem não vê, não vê, não vê, não vê, não vê E aí